Oi gente, mais uma vez está aqui no shopping, no quarto de Belém e no Pará. Mas o último passeio hoje, domingo, para mim, terça-feira está tudo bem aqui, para a cidade. Melhor. Yes! Minha amiga Alessandra, dá um oi. Oi. Dá um oi tio. Oi tio. Mas dá uma cena, né? Fala oi galera. Oi galera, o Santana. Youtuber. É nóis Youtube. Oi galera. Não rola o exame aqui no shopping. Não rola o exame aqui no shopping. Agora vamos subir. Vai descer para baixo. Continuando. Olha que loucura. Olha que loucura. Agora que a gente está na parte do restaurante, no shopping. Tá corta na cabeça. Foi mal. É, aqui que a gente jogou, olha. Foi mal. Olha que loucura. Olha que loucura. Olha que loucura. Olha que loucura de elevador. O Chester, pelo menos devido por essa aqui, olha. E aí, tá vendo? O Vestando, tá que elevador. É, mo'nague não é para casa. O elevador tá aqui nem, tá aqui na galera. Tá aqui no dos preços. Boa, boa, boa. Boa noite. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa boa até aqui às vezes a gente vai fazer. Tem mais suave Tá caindo de fome, filho Olha aí Olha aí, a outra Ele ia naquela outra Já ia cair Tá vendo? Minha princesa aí, escolhendo alguma coisa para a gente comer lá no... Eu acho que eu vou levar a gente, mas é que vai ficar com a flor aí Sim A gente vai levar a batata Batata pra ali, pra tu larga Vou gravar o Jonathan descendo a escala A escala rolante sentada Olha, ele é louco Jonathan, dá um oi aí Olha, olha, olha Doido Acaba de toque e tá ruim Caraca, oi 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 Amém. O shopping não foi nesse shopping aqui, um no outro. Um no outro shopping, esse lado da escala tá subindo. Hoje a gente viu o vídeo de hoje foi esse no shopping. E a gente vai terminando por aqui, encerrando porque já tá, eu não quero dizer isso. E vai encerrando agora, vê a hora. 8h36. Exatamente, 8h36. 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 Tô olhando várias coisas aqui, tem muita coisa divertida aqui, muito beijo. Por enquanto, por que já vai embora? Amanhã, não, amanhã não. Depois de amanhã, 3ª feira. Não vai, não. Aí, já vai embora quanto? Só no dia 17. Dia 17, ele vai embora. E a Alessandra vai ficar sozinha, sanitária. Agora a gente fala da nossa bagunça, do tio Bruno, da galera que vai pro shopping e agora só vai ficar dentro da casa dela presa, sabe, ver que o tio Bruno vai viajar. Vai chorar um pouco? Vai chorar um pouco? Vai chorar muito, né? Despedida. Ei, não vai falar que eu chorei lá. Minha despedida vai rolar muito álcool, a vida vai ficar rosca. Quando eu olhei, ela tá chorando, mano. Você emocionou com o filme, né? Naquela hora, naquela hora que o dono do dragão lá deu tchau pra ele e ele chorou e eu chorei com ele. Ah, na hora que o panguela foi embora. Na hora que o panguela foi embora, aí eu chorei. Pois é. Bom, a gente já tá em casa. A gente veio só finalizar o vídeo, mostrar as coisas que a gente mostrou pra vocês lá no shopping, nosso passeio hoje. E agradecer a vocês por estar de volta, vendo nossos vídeos, né? Que agora a gente vai começar a postar de novo. Depois de amanhã a gente já tá avocando com a nossa cidade e hoje a gente decidiu gravar esse vídeo se despedindo daqui, né? É, não se despedir totalmente, só pra se espaçar porque a gente vem já no próximo ano e a gente vem de novo pra filmar e mostrar pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, se você não está inscrito, dê seu like. E como vocês viram aqui? Tudo o que a gente viu que vocês viram aqui no vídeo foi tudo o que a gente viu e vamos continuar vivendo agora na nossa cidade. Mas enfim, as coisas passaram, né? E foi tudo divertido. Mas enfim, anos que veio e julho agora, se Deus quiser, a gente volta aqui e grava mais vídeos. Aí dessa vez você com a família só não gravou muito com a minha família porque são vergonhosos, entendeu? E enfim, não tinha como. Vai ser vídeos mais legais. A gente não deu pra gravar agora porque a gente estava sem tempo. Mas, assiste os vídeos e curte aí e veja como vai estar agora. Porque é o mais bagunçado, sei lá. Um beijo. Um beijo. Até a próxima. Ah, então a gente vai estar gravando pra vocês. É... Na nossa viagem, a gente vai no barco mesmo pra te falar. Um beijo e até mais. Tchau.